Desliga a câmera, desliga a câmera Tá, eu não sei como faz Desliguei É, preta desligar A câmera do ar, onde que fica a câmera Tá, pronto Desliguei, pronto Pronto Tá desligado, meu mano Melhorou? Melhorou? Não Pronto, melhorou Depois você liga pra Fyla Pra ver se ela vai atender Depois você liga, liga daqui a pouquinho Daqui a pouquinho você liga pra ela Não sei se ela vai atender Que? Não sei se ela vai atender Nossa, mano Deixa eu ver o meu laço aqui Eu vou ligar depois Tô logando Ela respondeu? Falou o que? O que que ela falou? Só isso? Ela só falou boa tarde, só? Ixi, mano Não vai jogar, não Não vai jogar, não Quê? Não tem nem nada, cara Pergunta aí Que eu vou girar a roletinha aqui Ver se eu ganho alguma coisa Ver se eu ganho uma skin, ó Vamos lá Ganhar logo a skin Não ganha, não Ah, tá doido Minha guida subiu de nível Nível 3 Boa O que que tem que fazer? Jogar 10 minutos 40 minutos Percorrer 300 km do modo clássico Vamos jogar modo clássico Pegar um rolo aqui rapidão Tô esperando Tô esperando você, mano Eu vou criar aqui Se inscreva de... Se inscreva de... Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Bora! Por que que tá fazendo isso? E aí? E aí? Olha aí, olha! Nossa, mano, que cagada que você fez aqui. Pronto, boa. Tenta aí. Doideiro. E eu, hein? Faz o seguinte, eu vou desligar o celular e liga de novo pra mim. Só pra mim ver se é o celular, pra ver se não é o celular. Pode ser? Então, vamos fazer isso, então, calma aí. Aí, você liga de volta, calma aí. Vou reiniciar aqui pra ver. Vamos ver, vamos ver o que quer. Tá, 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 tá. Desligo? Desliga o chamado Entrou? Como assim, mano? Não tô entendendo Ai, meu Deus, hein Não acredito em você Não precisa de mandar, não Não acredito em você Não acredito em você E lá sozinho Não acredito em você Não acredito em você Ai, que demora Pra começar um vídeo Não acredito em você Não acredito em você Não acredito em você Não acredito em você Manda o print pra mim ver Como, cara? Eu tô online já Ah, tá Tem que esperar então É assim mesmo O lugar é da minha guilda, mano? Deixa eu ver aqui Deixa eu falar com ele Carregou? Carregou? Vamos lá. E ae, Brody! Beleza, Brody! O que foi? Qual foi? Chegou pra essa? Chegou agora? Bonitinha, pô! Bonitinha, pô! Tem dois caras comigo aqui já Deixa eu falar com eles, calma aí Tô falando coisa aqui Sal do grupo, pode crer Sal do grupo os dois Não quis falar coisa, sal do grupo Eu falo com os caras que tô gravando Os caras some Graças a Deus Tô esperando Eu que vou colocar o jogo, hein Vou jogar modo clássico Tô tipo de galerão, ósse Tô tipo de galerão, ósse Tô tipo de galerão, ósse Tô tipo de galerão Tô tipo de galerão, né Tô tipo de galerão Tchau, tchau. Mano, e o barulho de ambulância que tá tendo aqui? Tá doido, cara. Abulância não para, não. E aí, vambora? Vambora, vem. Cruz credo, cara. Barulho de ambulância, mano. Tá ouvindo também? Tá passando direto, meu amigo. E aqui é direto. Não para, não. Não para, não, tá? É direto. Não tem essa. É gente, o Covid pra tudo quanto é lado, meu mano. Duas horas e ela falou que vai jogar, né? Duas horas e ela falou que vai jogar, né? Show. Bora. Olha que demora pra entrar no jogo. Pelo amor de Deus, cara. Eu tô doido pra jogar um pouquinho. Agora. Agora. Bora. Bora, vai. Não é isso não. Eita, você tá procurando time. Foi Eu tô ouvindo barulho de ambulância do seu celular, mano Você acredita? Dá pra ouvir daqui, mano Do seu celular Não, deu pra ouvir Eu tô falando Passou, não passou? Eu ouvi, mano Dá aqui, mano Tem cinco minutos que a gente já tá na chamada, já Sua batalha, seu estilo Bora Vou ter que fazer as missões no modo clássico, meu mano Pra liberar o passo Deixa eu passar Tá travando não, né Pegou uma arma agora Oi? Tá ligando? Dá bem que você não tá ligando Que isso, mano? Mensagem Mensagem de quem? Da Vivo Mensagem da Vivo Tô bem aqui já, mano Que isso, mano? Deixa eu sair esse barulho cheio tem que iria no fiste na o o o o o o Aqui, meu mano Barulho de balança Tá doido, cara Tá doido, barulho de ambulância, viado O negócio tá feio, meu amigo É SAMU para tudo quanto é lado Tem um K2 aqui, ó Dormiu bem? Eu também, eu capotei ontem quando eu tava assistindo live com o computador ligado Tanto sono Já almoçou? Eu também Almoçou que horas? Eu também, por aí Onde tinha mochila que você falou, Clara? Eu achei a mochila e vou ter isso Você pegou? Eu vou comprar, mano Minha mochila Vou lá comprar Ah, eu tirei doido aqui, tio Aonde? A gente pode falar Tô ali Tá doido aqui Tá doido aqui Tá doido aqui Tá doido aqui Ah tá aqui ó boa brigaram mano tô entrando pegar a panela aqui Boa mano não me entendi Boa dois kit Obrigado mano peguei Bora lá com os caras lá ó tem um colete aqui ó Aqui ó o inalador pega aqui ó Boa 26 vivos vou lá no drop lá ó Será que que tem lá o carro pra lá E aí E aí E aí Mandaram nossa grosa Calma Cadê esse cara Calma Você tá morto Ah morri Tomei O gelo não saiu cara Merda véi Joguei malzão essa Joguei malzão essa O gelo não saiu travou Travou o gelo não dropou o gelo não Ah mano poxa Não Tô mamofé Será que eu comprei tudo no são pelo menos Deixa eu ver se eu comprei tudo aí Aí ela tá online Liga pra ela aí Deixa eu ligar, meu mano Mas ela tá online Vambora então Vê se ela quer jogar agora Chama ela Ela aceitou Liga pra ela aí Vai ligar Liga aí, pô Ela já tá no jogo já, meu mano Pode desligar pra ela Liga, pode desligar, meu mano Deixa que eu ligo, meu Vai lá Vai lá Vai lá Tudo bom? Tudo bom? Bora jogar? Bora Tá com saudade E aí, bebeu ontem? Ontem eu dormi, mano Eu tava assistindo um live do Serol Eu capotei na cama e dormi Com a live ligada Com o computador ligado Sério mesmo Eu tava dormindo Eu tava assistindo um live Tava ele jogando ele O Gelli Os caras lá Eu tava assistindo um live Eu parei de jogar Eu nem vi o sorteio do celular ontem Ele ia sortear um celular Eu nem vi Eu virei Eu virei a cara Pra lá E dormi Ah, meu sobrinho tá aí Chama o seu irmão depois pra jogar Meu sobrinho que falou com você ontem Sim, eu sei É, ele mesmo Até que você gostou do conselho dele Você gostou do conselho dele Tá fazendo o que? Tá o que? Tá o que? Se olhando no espelho? Mano, eu não acredito, cara Eu não consegui logar Eu não consegui logar Eu tô puto, mano Não consegui Ah não, velho Pega o seu fone Nossa, mano Eu tô de azar, hein Só foi a faca Vai jogar comigo Só pra não jogar com ela, mano Multa aí, velho Multa aí Não vale ponto, não Multa aí Vocês três Não vale ponto Eu vou deixar vocês me chamar, mano Eu vou esperar aqui Tô isolado Se vocês quiserem terminar, eu espero Eu espero que vocês terminarem Eu vou esperar, mano Não, eu vou esperar Vocês que sabem Tô gravando sim Tô Sério Você vai sair no canal Você vai sair no canal Sua voz vai sair no canal Bonitinha ainda Sua voz já é bonita Eu vou precisar Depois eu vou precisar de uma foto sua Pra fazer a capa de vídeo Você manda pra mim? Uma foto bonita Bonitona Demorou, eu quero ver Quero ver aquela foto Responda, hein E ele dormiu bem? Dormiu Dormiu bem? Dormiu que horas ontem? Eu dormi acho que era umas 10 horas, 9 horas Eu fui dormir, acho que 8 e meia Ou 9 horas, por aí Aqui Aqui na minha cidade Não para de barulho Não para de Ter barulho de ambulância não, cara Ambulância pra tricotelado Pergunta o meu sobrinho Na verdade, sobrinho Barulho de ambulância Barulho de ambulância pra tricotelado Eu comprei o chip novo Esse chip aí é novo Tá? É Tô com dois chips Eu comprei agora Eu fui lá comprar Pra fazer a gravação com vocês, mano Tive que ativar ele Eu fiquei ativando Demorou pra ativar Ele tem crédito, mano Dá pra ligar pro crédito também Você irmão vai querer jogar depois? Então Quando carregar o celular dele Ele fala, hein Eu também Eu também Fala o que eu também tô esperando Menino? Nossa Poxa Me considerou como menino Agora Agora você falou bonito Colou a mão nova É, eu tava meio tristão ontem, véi Eu não queria muito papo ontem, não Você viu que eu fiquei quieto Quando o cara tava te gadando lá na partida? Você viu que eu fiquei quieto na hora Quando o cara tava te gadando lá na partida? Então Fiquei boladão ontem Falei assim Ah não, não acredito, véi Fiquei contra ela primeiro Já tem outro cara gadando ela Fiquei boléu só ontem Ah mano, o cara fica gadando ela Doideiro Me dá uma raiva Um cara lá Essa no jornal Então Boa, ganha calça Tá bom Ganhou uma calça aqui Você não parece que tem 19 anos não Fale Não Parece que tem menos Parece que tem menos, mano Eu te daria uns 17 16 É a sua mãe? É a sua mãe? Boa É a sua mãe? Tá aí? Boa Manda um salve pra sua mãe Manda um oi pra ela aí Você tava fazendo comida Não tava? Naquela hora que eu te mandei mensagem Eu achei que tava Porque na hora que eu te mandei mensagem Ela tava ocupada Eu sempre falei Ah, ela tá fazendo comida Eu tava comendo também Eu tava almoçando Ah, você tava comendo Igual eu Eu também fui comer Comer o que é de bom Açaí? Nossa Nem dá Não oferece Não oferece Tá longe também, né? Eu queria Açaí Tomar açaí juntinho Já pensou? Tem Só que tem Mas eu queria Mas eu queria o seu açaí Você não entendeu, não? Ah, entendeu, né? Eu vou te seguir Hoje eu te sigo no Instagram Vai ter seguidor Olha lá Boa Bonito Você viu Chegou a ver minha foto? De perfil não, né? Mas aquela foto de perfil lá Do meu canal Ela era bonitão, mano Eu andava daquele jeito lá De bonézinho de abarreta Eu tenho uns bonés até hoje Menos os pisos Os pisos eu tirei Tá me convertindo na igreja Vai não Vai dar bom Vai dar bom Isso aí é mó também Tá jogando? Tô finindo ele falando aqui Vocês seus irmãos São apegados? Ô Ô Fala Vocês seus irmãos São apegados? Não muito Ele tem ciúme de você? Não Ele é de boa? Ele não é irmão ciumento, não? Não Ah, então dá pra roubar você pra mim Você pegou a xeixinha da incubadora Da... Da... Do ouro royale quando? Foi meu irmão Que pegou pra mim Seu irmão é um sortudo Porque eu não consegui pegar até hoje Tá difícil E olha que eu comprei o passe Não tô conseguindo Com... Pegar Ai Jesus Tá demorando pra liberar o passe Mas eu não tô com pressa não Daqui depois de manhã vai liberar Você gostou da minha skin? E o que que você mais gostou em mim? Não sabe não? Você acordou que horas? Eu acordei seis e meia da manhã E fui logo postar um vídeo Com o meu mano que eu gravei Eu postei Um vídeo com o meu mano Matheus Posso ter um vídeo Deu 44 minutos Deu um... Deu conteúdo Ah, queria estar na partida Que merda O que? É duas Você e dois juntos Já, já tá Já, já tá no final Tá no final Tá no final De partida Já Boa Mas eu tô jogando muito Hein Ô Fire Você gosta de menino Que usa blusa de time? Eu uso muito Tá Você reparou que eu tô com uma blusa de time Você reparou que eu tô com a blusa do Real Madrid, né? Nossa Oxe Oxe Oito Tá brabo o ano O ano tá boleos Boa Boa Eita Quantos Quantos Quil? Nossa Senhora Não 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 Tô completando nos negócios aí Deixa eu falar nisso Deixa eu ver aqui Se completou Deixa eu ver aqui O que que falta Não Depois tem que fazer o que? Ah, jogar Só jogar Tchau Tchau Quinta-feira eu vou ter que arrancar um dente, 11 kills, eita, o cara tá boleu, tá boleu sem, boa fala, Nossa, tá jogando muito, tá concentrado em, tá concentrado no jogo, tá conversando, Lava colou, chameleza, 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 direita. Estamos no final já? Nossa Deus, você está jogando muito, tá expirado hoje, hein? Eita, tá jogando muito, cara, tá boleu! Eita, tá jogando muito, cara, tá jogando muito, cara! Eu acho que tu vai jogar? Boa, então! Ô, fala, você está recebendo auxílio? Eu também! Eu também estou! Tá recebendo quanto? Eu compro um monte de coisa para mim com auxílio! Eu compro coisa boa, só compro coisa boa, eu tenho dois GT no meu quarto! Depois eu te mostro! Dois GT! Dois GTzinho! É sério! Eu tenho dois GTzinho no meu quarto, Matheus, já viu! Eu não tenho, Matheus, dois GT? Você já viu, Matheus, dois meus GT? Tem um verde e um cinza, vai ter o cabeçudo, tá mano? Ele é cabeçudo! Ele é cabeçudo! Ele está perto do abajur ali, ó! Ele é cabeçudo, mano! Ele é cabeçudo! Ele é cabeçudo! Ele é cabeçudo! Ele é cabeçudo! Eu tenho um teclado também de luz também! Teclado de luzinha! É ali que eu edito os vídeos! Vim na partida, até que enfim! Vou usar o toque! Bora aqui, ó! Tá ouvindo esse barulho de gato? Tá ouvindo esse barulho de gato? Tá no que?! Tá no que?! Tá no que?! Tão o gato miando aqui, cara! Eu achei que tava escutando! Porque o gato tá menos alto, hein Vou botar o fone Eu jogo com aqueles fonão grandes, mano É aqueles fonão de computador Nossa, nossa, fala Meu Deus, hein Falo nada com você Nossa, na vida real Não, se fosse na vida real, véi Ah, se o jogo fosse real Tipo, na vida real Tivesse que convir a pessoa Ficou quieto por quem, fala Você tá com vergonha, eu acho Você tem vergonha? Não Você é tímida? Não Ah, então assim é bom Meu sobrinho me deu esporro ontem Você acredita? Meu sobrinho me deu maior esporro ontem, Matheus Ele falou assim Mano, a menina tá mó afim de você E você E você, e você lá calado Você não falava nada Você tá dando mole, tio Você tá dando mole, tio É mentira minha que você falou isso ontem É mentira minha É mentira Viu? Falou Tem cara aqui, tem cara ali Tô tomando Ah, sai fora Quer me matar Vai tomar Tô tomando pra dois squad Tchau Tomei Ainda Ai Toninho Tchau Matheus Matheus também tomou Matheus, Matheus também tomou Matheus também tomou Matheus também tomou Não fui anTONOS nooooo Toma Matheus Tchau Matheus tomou Eu não deixei o like Botei lá Botei lá É você faio Ah .... Mita!!! Mita Ih, mete que eu botei lá magable Figaro vai Agora vai Tá assim T الذي Investido De sorte Joga, lógico que joga Mulher braba Eu vou tentar o almoço aí Eita Agora você falou, hein Vai não Confia Aí tá calor, Fábio Aqui também Aí teve Uma época que faltou energia aí, né Foi, faltou energia aqui, entendeu Foi, apagou o que teve Foi, Bolsonaro foi até aí resolver esse problema, né Corre Você tem um sotaque mó da hora, velho O seu namorado era carinhoso com você? Nossa, não vai responder a pergunta Que música é essa que tá cantando? É de funk? É de funk? Não É sertanejo? É, é sertanejo Você guarda o sertanejo João Bosco Vinícius Isso Eu acho que é mesmo Tem o cara na sua frente Vai poder jogar até que hora, Fábio? Eu acho que é mais quatro Boa Vai sair? Vai sair? Não Vai fazer o que depois? Algo cabelinha Você malha? Sim Não acredito Não creio A menina já joga Free Fire, mano Não, calma aí A menina já joga Free Fire, mano Até tirei o fone aqui E a menina malha Você tá doido, mané Para com isso, mano É muita coisa pro meu coração, mano Na moral, velho Levei pro coração, velho A menina já joga Free Fire, a menina é bonita A menina já malha A menina ainda malha Tá doido, eu nem malho Nem isso eu faço Eu vou morrer Eu não acredito que eu vou morrer Morri de novo? Não Meu Deus Toda hora Ai, tô doido azar, mano Eu marro Eu marro Eu estou Eu Eu estou no jiu-jitsu Eita Treina? Treina Eita, então Então é perigosa, então Já era Sabe se defender Já era Ai do homem de se meter com você Ai do homem de se meter com você Tá fudido É o mata-leão na tora É sério, fala Que você treina no jiu-jitsu, cara Treina Nossa, mano Nossa Por isso Por isso que Meu sobrinho falou que você era modelo Ele falou assim Ela é mó modelo, mano Eu falei, mentira Ai ele falou assim Não, ela é mó modelo Ela parece modelo Vou te mandar a foto dela Ai na hora que ele mandou a foto dela Eu falei Caraca Parece mesmo A menina joga Eu falei, fala Menina é bonitona É sério? Perguntei a ele Não foi não, sobrinho? Ô, Matheus Viu? Viu? Ô, Matheus Eu tenho 24 Mesma idade Sim, na mesma cidade Sim, na mesma cidade Um pouco longe É um pouco longe Eu queria malhar, mano Só que eu tô preguiça O meu também, velho O meu vai cair só dia 20 Por aí Boa Vai emprestar sim Vai emprestar sim Vai emprestar, confia E quando vocês ficaram na paganha Como é que foi pra Assistir, fazer alguma coisa Você deve ter ficado no mó tédio Não ficou? Nenhum jogo não podia entrar, né? Um Tenergia? Nossa senhora Que horrível, cara Aí o meu telefone Durou acho que dois dias Aí na bateria dele Aí depois Não tinha mais bateria Ficou no... Que horrível, mano Agora tem energia Agora resolveu o problema, né? Mas foi horrível, não foi? Foi Eu vi na televisão, mano Na reportagem do Amapá Foi Eu tô por dentro das notícias Eu tô por dentro Vão, quer voltar? Verdade Eu tava bocando aqui, cara Eu tava vendo o cara jogar Verdade, cara Eu que sou gay agora Foi mal Não Eu tava lá Vendo um jogo lá Do cara lá Nem tô jogando, não Eu tava lá No jogo ainda Vai ser uma partida ainda É Eu achava que você estava vivo Eu boboquei É porque eu tô focado na conversa Pra você ver que doideira Eu tô focado na conversa E eu até me perdi Boa Jogar mais de 40 minutos No FooFire Você gostou dessa nova atualização do FooFire? Com esse negócio de DJ? Gostei Eu também É muito da hora, né? Você dançar no lobby Você dança no Na vida real também? Não Já dançou? Fez um vídeo dançando? Aí fala Você já fez um vídeo dançando? Tá onde o vídeo? TikTok? Ah, eu quero ver Eu quero ver Esse TikTok aí Você ganhou dinheiro com o TikTok já? Eu também não Só com o Kawai Com o Kawai já ganhei 10 Já ganhei 15, 20 Bora Aqui, ó Na ilha Sabe o que que nós somos? Eu acho que eu e Matheus É um cara de sorte, mano Pra gente encontrar uma menina A gente boiou a OC Esse na partida Pra resenhar Com a gente Se é muito gente boa Fala, na moral Ah, não é gente boa, mano? Caramba, Matheus Você tá meio seco, mano Tá dando uma resposta Muito vago Tá mó secão, cara Tem, tem gente já Quem tá tomando? Tô indo, tô indo Ah, tá bugado Ah, tá bugado Calma aí Tomei Ah, não tô conseguindo jogar Tô um lixo Tô um lixo Tô um lixo hoje Isso me dá soco mesmo É isso Boa Tô um lixo, cara Tô muito ruim Meu Deus Eu tô muito ruim, cara Eu tô muito ruim, cara Eu vou jogar, mano Vou começar a jogar Vou sentar direito aqui pra me jogar Parou Parou como assim? Parou Por quê? Parou de funcionar? Não acredito Eita, não pra mim Ele tá legado Ele tá legado Castanho Castanho? O meu também é castanho Castanho? Castanho bem claro, bem clarinho Meu Deus do céu Você vai ser meia do agora, mano Eu quero que você seja meia do Terminou, fala com ele Ele tem um átice? O seu irmão? Sim Liga pra ele Mas liga mesmo assim Só pra vorder isso aí no canal Ué, isso é o teu nome do seu irmão, não? Que isso Do teu nome do irmão Ah, não Fala Aí você me quebra Do teu nome do irmão, velho Caraca, velho Do teu nome do irmão, velho Ai, meu Deus Eu vou trocar de skin, velho Eu vou trocar de skin, mano Tá que a de skin tá me dando azar Eu vou trocar de skin Vou botar, vou botar essa de skin braba Isso aqui Tá que a de skin aqui A Techwear Tem a Techwear, mano A Techwear é braba Boa Vão então, vão nós Vem Boa, bora Troquei de roupa pra dar sorte Por que que você colocou seu nome de Paçoca em vez de farla? É porque eu não queria colocar o meu nome Aí eu coloquei Paçoca Você gosta de Paçoca? Fala a verdade Você gosta de Paçoca Não gosta? Não, não Eu gosto Mas a coisa mais difícil é comer Paçoca Aham, né Duvido Olha lá, viu Até seu irmão te entregou Aí Guil Aí, aí, aí Fala com eu Fala com eu Viu Até seu irmão te entregou Cadê Traz lá pra mim ver Fala lá seus bichinhos pra mim ver Eu também tenho uma irmã, né Só sei que tem irmãos não Minha irmã que me ajudou a pegar essa skin aqui, tá Saiu Bora aqui, ó Vem cá 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 Que bonitinha Essa aí é quem? A Lerquina A Lerquina, boa Que bonitinha a Lerquina, é bonita, pô É maravilha Nossa, que top A maravilha é top Enfeito E mais qual? E o gatinho Cadê o cara, Atos? Ah, mano, tomei Pelas costas, de novo Não Eu não mandei mensagem, não Volte, volte Fala, eu queria você a sala e chamar a gente Tá Show, ué Que bonitinho Um gatinho? É Nossa Você pegou na Sharp? É Tem mais? Não, acho que tem Caraca, que bonitinho Parece um gatinho bonitinho É do que ele Sério? Chama aí, Fala Já? Chama aí Cris, chama aí Tá Matheus, por que você tá mais quieto? Ah, tá Boa Tá Aceita Está ouvindo? Que? Tá Tá O que é isso? Você tem uma voz muito bonita, eu falo com todo o respeito. Você tem uma voz muito bonita, eu falo com todo o respeito. Você tem uma voz muito bonita, eu falo com todo o respeito. Você tem uma voz muito bonita, eu falo com todo o respeito. Você tem uma voz muito bonita, eu falo com todo o respeito. Você tem uma voz muito bonita, eu falo com todo o respeito. Você tem uma voz muito bonita, eu falo com todo o respeito. Você tem uma voz bonita, eu falo com todo o respeito. Você tem uma voz bonita, eu falo com todo o respeito. Vai vencer. Pô, foi embora. Nossa, ela tá muito bem de noite. Aonde tu? Matou? Duas. Tá, você tá ouvindo o gato grito gritado aí? Caralho, é um gato. Tem um gato gritando aqui. É um gato gritando aqui. É um gato na crítica, gato. É um gato gritando. É um gato gritando aqui. É um gato gritando aqui. E aí... tem mais cara ai? tem um capa 2 aqui dentro mochila 3 aqui ó kit médico bastante kit lugarzinha bonitinho e aí e aí você nunca jogou free fire não? não eu já tinha jogado mas aí eu parei e o que que fez você voltar a jogar? oi? o que que fez a te motivar a voltar a jogar? alguém te motivou ou você te motivou sozinho? e caiu comigo viu só e caiu comigo na partida oi? oi gente se conheceu eu gostei de você eu não sei se você gostou de mim né? meu mano meu mano a moeda é minha meu mano respeita a minha moeda ai eu pego oi 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 Oxi, que ignorância, mano Nada a ver, mano Vem cá, logo O Matheus namora, o... O Matheus namora Por isso que ele tá quieto Ele tá com a saudade da mina dele Mas ele gosta Ele gosta dela pro caralho Por isso que ele entende daquele... Ele falou que ele te deu aquele conselho ontem, não tá? Tá animado pra malhar hoje? Tá animado pra malhar hoje? Namorar? Namorar eu quero Não, você falou morar? Não, malhar Malhar? Não, mas eu não vou Ei, vou te passar as músicas pra cê... Cê se animar a malhar Cê malha de fone? Malha de quê? De fone? Sim Sério? Vou te passar as músicas Eu tenho as músicas... Eu tenho as músicas da hora Aqui pra te passar Tá bom Cê vai curtir Só música top, mano Cê gosta de música eletrônica? Eu gosto Eu também Eu amo Eu amo, véi Tu gosta Tu gosta do Tasseta Caldeon, João Gomes? Eita Cê gosta do OniDirect? Não, você... Quem é? Chechai Mokens Também não Just Bebe Assim Ahn... Mitei, hein? Falou, homem do bravo, mitei agora, hein? Tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui em cima Ele tá no drop Não, ele levou meu mano Calma, meu mano Tá salvo Aqui, meu mano Casar com você, ó Toma aqui, ó Inalador com você, ó Tá muito miado Calma, Matheus, calma Ah, Matheus já foi, já era Toma aí, toma aí Não Só você, Faila Só você Você entre os quatro É você, meu mano É você É você Tá lá em cima Vai não Pega a grosa que tá no meu loot Ah, morreu Tinha uma grosa no meu loot Morreu Matheus, o que que tá acontecendo com você? O que que tá acontecendo com você? Você joga muito O Gu matou cinco, ó O Gu joga muito, tá? O Gu levou cinco Eu levei um só Tá bom O Gu ato vai jogar O Gu ato vai jogar Ixi, mano Bora O Gu ato vai jogar Mais tarde Quatro horas O que que aconteceu? Ah, ela tem que dar pronto Fala Você tem que andar pronto, eu acho Come Bora Assisto Ah não, agora você falou minha língua Você conhece o Diário de Vampiro? Conheço Nossa mano, e o Stefan Salvatore e o Demo Salvatore aí são muito foda, não são? Pode falar Nossa, é verdade Mas eu não assisto muito, não assisto a série nada Oxe mano, eu assisto velho E filme Velas Furiosos, você assiste? Não Foi novela não, a única novela que eu assisti era É Os Mutantes Eu também não, eu quero assistir o 9 Só que como que eu vou no cinema com o Covid? Não tem como Ou baixar Aqui também, só que eu tô com medo de sair E pegar esse trem Eu tô com medo, fala Fala, me prevendo bastante Quando eu saio Quando eu saio, eu levo álcool 70 Levo álcool gel, protejo minha mãe Passo álcool gel Grandão da minha mãe Álcool 70 Álcool 70 na minha mãe Álcool 70 em mim Álcool gel Cagar, meu peixe Cagar Cagar Cê vai cagar? Eu vou no boeiro rapidão Me protege, tá? Me protege Quero, fala Ah, parado O que? Nossa, eu farei, tá longe Como é que eu vou comer? Se cê fosse minha vizinha Se cê fosse minha vizinha, eu te dava, mano É, jogado mesmo Jogava pela janela, nada Eu ia na sua casa Eu não sairia da sua casa nunca mais Eu ia te encher o saco Eu ia ser o cara mais jovem da sua vida Será que cê iria me aguentar? Hein, Faro Será que cê iria me aguentar todo dia? Não sei, porque eu me irrito rápido Ih, então não Então não Eu ia te irritar Eu ia te irritar Tio, vó Eu ia te irritar Tio, vó Eu me estresse muito rápido Tio, vó Tio, vó Tio, vó Tio, vó Tio, vó E a sua mãe Diz Você quer saber onde eu sou Toda minha história Passada minha história É, sei lá, tá fechada, quer saber quem eu fui? Ó, lá aqui ó. Lá, tá fechada, tá fechada, eu quero ver o que eu vou fazer. Ó, tá. Ó, tá fechada, 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 tá Ai ai Eu tenho um melhor amigo que o nome dele também é Matheus Ele me chamou pra ir no cinema Só que eu tô sem dinheiro agora Só que eu não recebi o auxílio O único dia que eu tinha, eu gastei com portaria Eu comprei blusa, comprei blusa de free, moletom Comprei um moletom do Barcelona Comprei um moletom do Free Fire Uma calça de gelical do Free Fire Comprei uma blusa de free do Free Fire Coloquei diamante Deixa eu ver mais o que Comprei comida Coisa de comer Comprei álcool gel Comprei Não, eu não Caiu nessa não Caiu nessa não Essa não caiu não, meu mano Essa aí vai ter que ser melhorzinha, meu mano Nessa eu não caiu não Você morreu? Fala, você morreu? Vem aqui, vem aqui, vem aqui Tem uma treta aqui Não acredito, mano Não acredito Ele tá chamando Ele tá chamando Ele tá chamando, meu mano Você morreu, Fala? Eu vou te salvar Eu vou tentar te salvar Deixa eu ver se eu tenho uma moeda Não Aonde, mano? Tem cara? Me dá uma arma Me dá uma arma Tem cara aonde? Ele falou que tinha cara aqui Aonde tem cara aqui? Tem cara aqui, tem cara aqui Vem, mano Vem 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 Tomei Merda Vem Tomei Tomei Ai Eu não consigo jogar Vem Bom, o Gu joga muito, cara Faila O que você compra com o seu auxílio, Faila? O que você compra com o seu auxílio? Matheus, você era pra receber Faila O que você compra com o seu auxílio? Curiosidade, o que você compra com o seu auxílio? Atrapalha, mãe Pô, ele xingou a mãe dele, cara, você viu? Tá doido, ele xingou a mãe dele, mano Vou tirar ele do squad O menino Ele falou assim Não atrapalha, mãe Ele falou Eu ouvi ele falando Deu pra ouvir aqui no fone Eu não Eu não to com o fone no ouvido Mas não vou tirar o squad, não Menino Menino Gente boa Ele saiu, mano Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Não começa não Não começa não Deixa eu pegar meu entrador aqui Vou pegar o navacinho Calma aí Calma aí, filão Vou pegar o navacinho Vou pegar o navacinho Agora eu ganho É agora Ah, mano, ganhei Boa Vou girar agora lá Uma roletinha Eu vou ganhar Eu vou ganhar Confia Agora eu ganho essa roupa que a Fala tem Agora eu ganho Agora eu ganho Agora eu ganho Vem, vem, vem Não veio Ai, meu Deus Eu tenho sorte não, hein Não veio Meu Deus, cara Que isso Não veio Deixa eu pegar o nosso aqui Calma aí Calma aí, deixa eu pegar Calma aí, rapidinho Aceitou uma pessoa aí Ai, não veio É difícil de pegar Tá difícil de pegar essa roupa, hein É muito difícil, meu mano De pegar, velho Chamar a mensagem pra ele Que é rapidinho Pra esse menino aí Ele vai entender Ô, Fala Ai, você paga Sua academia faz mais o que Você é igual eu, mano Você é viciado em roupa? Eita, Fala Ai, sim Agora eu gostei Agora eu gostei E aí, Fala Você queria morar no Espírito Santo? Você queria morar no... Hã? Queria ser meu vizinho Eu vou morar em cima da Catarina Vai? Vai se mudar pra lá? Por que você não se muda pra cá? Nossa, Fala Poxa, não tá nem... Você é meu vem Ah, minha gita Minha vizinha Minha vizinha Minha vizinha Minha vizinha Divino online Vizinho 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 Santa Catarina 襲onia Tem que chegar Está tudo bem Vizinho Tá tudo bem Estamos prontos A todos Dove Comem r Wahr Eu que expulsei ele, eu que expulsei, eu expulsei ele, ele não quis mandar o mundo, vazou, foi mal, eu expulsei e chamei o GEDU, deixa eu falar com ele aqui rapidinho. O Matheus tem um tio que é da parte de irmão, porque é como eu tenho irmão mais velho, aí esse irmão mais velho é pai do Matheus, entendeu? Que é eu. Que roupa mais, que roupa mais cê usa, fai, cê gosta de usar, cê gosta de usar só. Shortinho curtinho. Eu também velho, eu gosto de calça jeans também, o Matheus também, o Matheus é crente pô. Né Matheus? O Matheus toca carro na igreja, o Matheus toca carro na igreja, ele toca violão, o Matheus curte violão, o Matheus, ele sabe tocar violão mano. Ele toca violão velho na igreja, cê acredita? Eu também velho, eu também. Ele toca de certinho mano. Calma aí, eu vou começar, vou pegar o número de uma pessoa aqui. Não dá pra falar. Come in Vai ligar pro seu irmão Liga, liga A foto dele é braba, hein Bora Bora, bora, bora Chama ele, fala Chama ele aí, fala É isso aí? É o Rei Arthur? Ele é seu irmão? Foi mal, meu mano Eu te expulso aí sem querer, meu mano Foi mal, velho Foi mal Eu tô achando que você é outro cara, meu, aí Outro mano, meu, aí Foi mal, meu mano Foi mal, eu te expulsei, velho Foi mal, velho Eu tava achando que você não era irmão dela, não, velho É o solo, mano É porque eu acordei seis horas da manhã Aí eu fico Dessa hora eu fico meio, meu, meu, meu songano mesmo Foi mal, mano, tá? Tá gravando aqui, velho Eu expulsei ele na sala, mano Puta que barril Eu achei que era outro cara Porque tem um cara aqui Que tá pedindo meu número aqui Aí eu falei Não, vou guardar Vou guardar o espaço pro irmão dela E não vou chamar ninguém Tinha um cara aqui chamando Entendeu? Tinha um cara aqui que tava chamando também É o outro É Arthur Tipo Arthur Arthur, o nome dele aqui Tá chamando aqui Eu falei Não, vou guardar espaço pro irmão dela A sala é do irmão dela Vou guardar prioridade, meu, mano Não vou te deixar na mão, não E aí, meu, mano Você é de boa? Você é... Você falou que você gosta do Serol, né? Você é fãs do Serol, né? Você curte ele há quanto tempo? Há quanto tempo, não E quem que você mais gosta do... Eu não falei, falho Piozinho Playard De quem? Playard? Você é fã do Playard? E o Jally Clash? Jally Clash não, né? E o Croucher Fox? Croucher Fox Da Loud Você é fã da Loud? A Loud é o Playard que criou E o Andyzão? Conhece o Andyzão? Não, ele também não gosta Gosta não? Por que você não gosta do Andyzão? Não gosta Ele é marrento demais Ele é marrento demais? Não entendi nada Qual o vídeo Qual o vídeo Você assiste mais no YouTube Assim? Mais no Kawai Você fica mais no Kawai? É, no Kawai Fica lá no meu Kawai, meu mano Você tá ganhando dinheiro no Kawai? Tá Duvido 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 Se não tá ganhando Eita Mais que eu Menor é brabo Eita Menor Mentira Eita Você gastou com diamante No Free Fire? Mateus já morreu Já era Mateus Não tem como Pra você mais não Não tem como Pra você mais não Mateus Já era Mateus Já era Pro certo Eu vou ter que correr daqui Vambora 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 Vem comigo Fábio Vem comigo Sai daí Sai daí Ah, vou ter que salvar o time Vou ter que botar o fone Vamos ver Vou ter que salvar o time Vou ter que salvar o time Boa Joga muito Melhor do mundo Matheus Matheus O que aconteceu Matheus Matheus Eu vou te salvar Matheus Eu tô com duas moedas aqui Matheus Matheus Tá não, mano Tá não Tá bugado não Deixa eu ver aqui Matheus Matheus Ah tá Saiu da carro Tinha que ser Matheus Tinha que ser Tem que ser Sai da carro Matheus Eu vou salvar Mano Relaxa Matheus 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 Parou Matheus A internet dele caiu Caiu, caiu a internet dele Foda F F de Aí Menor, vamos salvar, vamos salvar o time Vamos salvar o time, vamos lá no final lá Vamos salvar eles Eu tô com moedinha aqui, fica de boa Tô com 5 moedas, você tá com quantas? 3 Então, faz o seguinte, eu vou te dar uma moeda Você salva Deixa que eu salvo ela É onde que é, ela é lá em cima, né Bora lá salvar a sua irmã Você é ciumento com a sua irmã? Você é de boa com ela? Você protege ela, meu mano, dos caras do mal Não Nossa, meu mano Caraca, que irmão, hein Boa, cadê a loja, meu mano? Onde que é a loja? O amor, eu te prenderia e comprar uma aqui Cadê a loja? Tá aqui Aonde que eu não tô vendo? Ah, tá aqui, ó Vamos salvar ela Aqui, meu mano, tamo aqui, ó Salva ela aí Quem faz o salvo, o Matheus? Eu Alta Só que o Matheus não tá em carro, né Matheus, tá ouvindo? Ele tá em carro Só que ele tá quieto Ai, Matheus O que que você faz da vida, mano? Matheus, você me abandonou Matheus Matheus não abandonou Aqui Ô Irmão da Fara Quando a Fara tava namorando Você Você ficava em cima Como é que era a situação? Ele Não respondeu Ficou quieto Boa Tô sendo ignorado pelo Matheus e pelo irmão da Fara É isso Quem Quem foi que marcou essa mochila 13 aqui? Como que marca? Como que marca? Vamos Ah, tá Aquele Aquele Tipo Um negocinho de marcar É Só pra apertar lá Sério? Daí você não sabia não Você é pro play, menino Você joga melhor que eu Joga melhor que eu Melhor do mundo Eu nem sabia dessa parada aí Já era Então o Matheus tomou Só você menor Agora você Tá se estilando Eu não sei o que é que eu tô vendo? Tá se estilando Mita aí, mata aí Mita aí Mita aí Mita aí Mita aí Mita aí Olá, é Tá agora só? Tô salvando, eu coloquei Só eu salto e não vai dar certo Vai salvar Matheus, tá ouvindo? Tô ouvindo Tô ouvindo Boa, tô Parada, eu tô nem doido pra nós Não escuta Não é culpa nossa não, pergunta a Fala A Fala também não tava escutando não O telefone É o telefone Foi o seu telefone, não meu, não Não, o seu telefone que não tava falando Viu? Tá te estelando o reato, mita aí Mita aí, mita aí, mita aí Vai sair no canal Tava um, dois, dois Não tava não Isso, meu mano, boa Ele me escolheu Olha, joga muito, cara Eita, melhor do mundo, mano Ah não, cara Melhor do mundo Salvou nós dois Já era, meu mano Ele se sacrificou pra salvar nós O moleque jogou muito Jogou muito Jogou muito menor Nossa, mano Se eu tivesse ranqueado Nós ia ganhar um pontão Tá ranqueada? Salvando Olha, tem sete pessoas Panela, panela Tentei matar os caras Mas não consegui Eu morri Mas vamos matar ele Meu jogo tá meio legando Meu token Morreu Abre meu token Nossa Agora o bicho pega Nossa Agora o bicho pega Agora o bicho pega Agora o bicho pega Uma gart O que é isso? Cadê ele? Tomei! Faleceu! Ah não deu! Matou 7 o cara, o cara joga melhor que eu velho! Ah veio um ta bom! Mateus vamos jogar Mateus! Mateus já levou 15 mano! Teve uma partida, não foi Mateus? E a Fala foi 6, 6 caras né? 7! 7 é! 8! Bora Mateus! Calma! Deixa eu coletar o nosso aqui Mateus! Já que você ta demorando! Vou coletar meu token! Pronto! Acontece que o Mateus não vem! Vai demorar Mateus! Vamos! Vai trocar de roupa? Vai trocar de roupa? Fala vai trocar de roupa? Não! Não! É sem querer! Tomei! Deixa eu girar o nosso aqui então! Como que você não colocou essa roupa pra sua irmã mano? Foi quantas giradas que você ganhou? Não! Nem de streets ur kel ficar vicioso. Aqui tem 1953! Aqui tem na capa de vermelhe Healthcare! Letição de novo entre Partida中立ada! Carta da barra! Tá Por que? Por que? Vai sair? Vamos lá Tá bom Tá, vambora Vou sentir saudade, o que você vai fazer no telefone? Mas o que você vai fazer no telefone? Vou sentir saudade Ah, no Instagram, né? Tem contatinho no Instagram, né? Viu? Ficou quieto Ficou quieto Tem contatinho no Instagram Ô, meu mano, sério mesmo, a sua irmã tem contatinho no Instagram, não tem? Pode falar Que isso, ele já pulou Vou pular Vai só mexer no Instagram, só? Nossa, seu irmão não tá me ignorando, hein? Seu irmão não tá nem pra mim, velho Não é pra mim Meu Deus do céu Mateus, Mateus Corre, Mateus Tô aí, Tô aí, Tô aí Bora lá, meu reto Tem cara aqui em cima, tem cara aqui em cima Que isso Olha lá, mano, em cima do telhado Olha lá, mano, em cima do telhado, ó Em cima da casa, olha lá, mano Matou? Não, só me ei Eu também só me ei Eles tão lá ainda, meu mano Tá meado, tá meado Boa, meu mano Você matou, meu mano Boa Jogou muito Mateus Mateus Boa, meu mano Boa, meu mano Boa Jogou muito Eu tava com você, meu mano Ô, meu mano Como é que você tem essa luzinha? Essa luzinha Como é que bota essa luzinha? Uma luzinha aqui que ele tá Tem mais cara aqui Tem muito cara aqui Tem muito cara aqui, velho Boa Cadê, meu mano? Será? Mataram Essa luzinha aí é o Cristiano Ronaldo O personagem do Cristiano Ronaldo, não é? Tô ouvindo, Mateus Tô te ouvindo Fala, você ficou quieta do nada Você ficou quieta do nada Quer se ver, meu mano? Tô te ouvindo 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 Tô chegando Tô chegando Tá sem contatinho Tô te ouvindo Tô me ouvindo Tô me ouvindo Tô me ouvindo Foi seu irmão Vem, 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 fala Vem, vem, fala Bora, fala, bora, fala Eu não tô perdendo vida não, o Maxi não perde vida não Nossa, o Matheus caiu de novo, cara, como é que pode? Nós dois tá juntinho, Fairo Vem, Fairo, nós tá nadando juntinho Juntinho, mano É bom nadar, não é? É, Fairo Vem, fala, vem, fala, vem, fala, rápido Pula, pula, pula Vou dropar um kit pra você, Fairo, vou dropar um kit Um kit Já te dei Pega o cocumelo, 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 cocumelo Pega o cocumelo Rápido, Fairo, cocumelo Eu vou ter que salvar o Matheus, cara Consegui, gente, consegui Boa Tô chegando Não, tô gravando Ah, tá gravando Tô É, morreu Matheus 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 Salvei, salve ele Salvou Salvou Alguém, alguém tem um kit Alguém tem um kit, na verdade, gente Eu tenho Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Tô indo Tô indo Tô indo lá Gente, olha o que eu mostro do nosso grupo É o Matheus O Matheus tá ligado Ah, o Matheus não tá mais ligado Ele não tá nem atendendo o telefone Não, 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 não Não, não, não Meu Deus Seu Faleceu Morri pro 67 Matheus Matheus É, como é que você sabe É, como é que você sabe É, como é que você sabe Eu fiz Eu fiz Eu fiz Eu fiz uma live ensinando lá Como é que faz isso Eu fiz uma live Como é que faz Fiz Matheus Pode assistir, mano Assiste uma live lá Que você vai ver como é que eu sou Eu sou feio Matheus Meu Deus Meu Deus Matheus Tô falando com ele Tá ouvindo Ah, tá Por isso Ai, meu Deus Do céu Abandonando logo Na partida Ai, calica Que? Matheus 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 Vai parar, Fara Fara, vai Bora mais um Então Aproveita que o Matheus voltou Matheus Tá ouvindo Tá ouvindo Tá ouvindo Vem 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 Ai, meu Deus Matheus Tá demorando pra aceitar Vem, bora Bora Dá pronto Dá pronto, fai Vem, bora Matheus 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 Eu não tô entendendo mais nada do que tá funcionando Oi 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 Que? A Sarah é igual o que? A Sarah é igual o que? Ah, ela é igual a modelo mesmo, mano Verdade, mano É verdade, mano Ela é igual o modelo Fala Fala Do seu rosto Vai Vai tirar Pra não fazer a foto de capa do canal Vai tirar a foto? Quero ver Tá entrando no jogo ainda Meu Deus Meu Deus do céu Calma que tá logando Calma que tá indo ainda Calma que tá logando Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí é o que time mano Aqui um que eu tinha na arte aqui communities Boa humilde Ô Fala, você mexe no Instagram? Fica no Instagram até a noite? Você fica no Instagram até a noite? Sério? Você é viciado no Instagram? Então, faz o seguinte então, depois que sair, entra no meu canal E entra no meu Instagram e me segue lá, eu postei lá no meu canal É só entrar no meu canal lá, tem um negocinho de barrinha Aí tá mostrando lá, Facebook, TikTok, Kawai Eu botei todos nas redes sociais Então, eu acho que você vai saber não do que eu tô falando não Tem cara com ela, tem cara com ela Meu jogo tá legal, cara Eu cumpri, meu pai é marmo Tá me agulhando, tá me chamando gente Tá me agulhando, a menina tá no gel Tá me agulhando, a menina tá no gel Tá me agulhando, tá me agulhando Tá me agulhando Boa Boa, boa Cadê ele? Nessa hora aí, rapaziada, a gente tritou feio com eles, a gente tritou... Ai, tomei! Tá ligando, nossa senhora, só senta, eu faleceu, só senta, eu salvo o rei Arthur! Ah, derrubando a menina, derrubando a menina, derrubando a menina, derrubando a menina, a menina, derrubando a menina, derrubando a menina... Quase! Ai, meu Deus! Oh, não! Tá bom, acabou! Vai parar, Farah? Vou! Ah... Até de noite, então! Até! Tá, vamos ver! Manda uma foto pra mim aí, sua aí, agora! Pode ser pra qualquer número que você quiser, pra esse ou pro outro... Vai mandar? Fala! Tchau! 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 E doido! E aí, tu, tá ai? Tchau, mas eu vou parar também, só outro carry 10%! Boa, meu mano. Vai lá então, mano. Bora jogar o quê? 5 horas da tarde. Até 5 horas? Bora. Tá, 5 horas na joga então. Valeu. Tá, vou postar o vídeo então ao nosso lado. Valeu. Tá, pode ser isso. Aí eu vou deixar carregar também no celular. É, tropa, é nóis. Finalizar o vídeo por aqui.